Fala pessoal! Vídeo novo que se inicia, Adriano Trevando aqui, Vitória e Guilherme. Vídeozinho de crítica, White Knights. Pra você que tá jogando aí e na hora que abre o game, sai metralhando nos X, nos banners que aparece. Ou pra você que tá meio paradão do jogo aí, enjoou porque já ficou forte, ou então porque ficou difícil de fazer as coisas. A gente vai tá dando uma olhada nisso aqui, ó. Eventos. Versão 4.7, Update, Preview. Vão adicionar o Skip nos estágios, mais Torre da Tribulação. Vai botar o sistema de Skip no jogo. Você dá Skip nas Rune, pagando uma mexaria de Karate ou assistindo o vídeo, tá ligado? Eu acho que é bom porque você dá Skip na bagaça toda e vai se embora jogar outro jogo, né? Vai dar... Seca a sua estamina diária, pá. Mas... É... O... O... O rum do crítica não são com o do Amarelo. Aí eu acho que isso que é muito interessante, tá gastando cash com isso. Tá ligado pra depender do... Do tanto de cash diário que vocês estão dispostos a gastar aí. Aí fora isso de Skip, vai entrar isso aqui, ó. É... Dungeons X Elite. Tinha as Dungeons Elite. Aí saiu as Super Elite junto com o Despertar 3. Aí agora tá vindo essas Dungeons X Elite. Pra vocês verem que o jogo não é abandonado. Às vezes a gente tem um jogo farm, pá. Mas... Esses... Dias aí saiu a Flamme Striker. Depois lançaram os artefatos. Agora estão lançando aí essas Dungeons X Elite. Você vê aí... Que já tem drop aí dos artefatos fodão. Dos melhores artefatos. Dá pra gente farmar aí. E aí... Pode ver que o jogo já tá entrando em outro patamar, né? Quem sabe se com... Com essas Dungeons X Elite... Ela é roxinha assim... Geralmente o que simboliza o perigo no crítico é o vermelho. Saiu uma coisa pior ainda. Vermelhona aí. E lance um Despertar 4. Não sei. Fica... A gente fica no aguarde aí do que os desenvolvedores estão preparados pra nós. Sei que... A roxada vai ser bacana aí nesse... Nessas Dungeons não. Apesar de que o cara tem que ser monstrão pra fazer isso daí, né? Lógico. Eu não tô nesse nível ainda. Meu xé tá... Tá fraquinho. Mas... É... Um bagulhinho interessante aí. Eles não citaram aí quando que vai tá entrando isso aí. Mas eu acho que logo, logo. Aí eu vou tá no aguarde aí. Se você tava desanimado aí porque não tinha o que fazer. Ou porque ficou forte demais. Tá aí a hora de você... Voltar a tocar o terror no game aí com essa nova dificuldade. Deixar... Farmar os seus artefatos full. Se você nem sabia que tinha saído o artefato aí, ó... Inventário. Que isso daí não é tão... Não é... É meio que um... Uma roxada atual. São esses itens aqui. Contrava o olho de equilíbrio, pá. O meu é lendário ainda. Não é... Etero. Não é forte. Eu só fiz pegar os básicos. Tá ligado? Então... Aplica uns foders aí nos monstros aí, ó. Aqui ele fez de glazes para a sua frente. Para causar dano. Não atribuído aos inimigos. Se melhorado, o ataque aumenta em 10% do valor base. Aí tem esse outro aqui. Não são os melhores, tá ligado? Os melhores são os Etero. Eu não... Não... Consegui farmar eles ainda, não. A duração de efeito... De recarga. Anula o revidio e o nocaute do golpe por um determinado período ao ser usado. Se melhorado, a duração aumenta em 10% do valor base. Os outros são... Os Etero são bem melhor. Essa opção aí de artefato foi entre esses dias. Eu ainda vou ter que dar uma ruxada ainda para deixar o meu set melhorzinho. Mas enfim. Aí era isso que eu queria estar trazendo para vocês. As novidades que vai entrar aí na... Nessa versão nova. É... O skip das Dungeons aí da Torre da Tribulação. E... Esse... Essa dificuldade ex-elite das masmorra. Beleza? Se você acompanhou o vídeo até aqui. Mete o likezão. Se inscreve se não for inscrito para não estar perdendo conteúdo nenhum. Que for saindo. Essa semana ainda eu acho que eu vou postar... Mais alguma coisa aí sobre o... O Granblue. Que também teve umas atualizações lá. Eu sei que curte Granblue. E... Dos eventos que estão rolando no Final Fantasy. Beleza? Aí se inscreve. Qualquer coisa deixa nos comentários aí o seu feedbackzão. Que eu vou estar respondendo a todos. Tamo junto. E é nóis. Valeu!